Então hoje estamos aqui reunidos em comunhão para celebrar a união entre a água e o booster. De nada adianta você encher o c*** energético e não se hidratar. Então lembre que uma dieta se inicia pela água. Beba água. E aí chega aqui comigo, tem um segredo exclusivo para você. Você já se inscreveu no site da Darkness? Se você não se inscreveu, se inscreve lá para você receber todas as ofertas e promoções em primeira mão. Mas é coisa exclusiva que você vai receber antes de todas as pessoas. Então clica no link e se inscreve lá. Fala pessoal, eu sou o Ninja e hoje a gente tem um quadro novo para vocês. Novidade nova. Novamente. Estou vendo que o pessoal tem curtido bastante as coisas novas que a gente tem colocado aqui. Isso é muito legal, porque o tipo de conteúdo que eu gostaria de ver, nada mais justo do que passar para vocês também. Hoje a gente vai de react. A ideia aqui é pegar o treinamento do pessoal old school, colocar aí a pauleira torando, aqueles vídeos que a gente gostava de assistir antes de fazer o nosso treino, que dá aquela motivada e vamos trocando uma ideia enquanto o vídeo rola. Mas aproveitando, você que quer adquirir sua suplementação, tem um link aqui embaixo para você poder acessar o site da Darkness, fazer seu cadastro e estar recebendo sempre os produtos com descontos que vão acontecendo esporadicamente para você não perder. E quem é hoje, Braguinha? O escolhido do react? Hoje é o rei do gel. O rei do gel. Mano, esse cara é abuser. É um abuser. Pelo menos 10 gramas por dia de bozano. Caraca, bozano. Bozano azul. Bozano azul. Levronizinho. Você sabia que a gente também tem um Kevin Levroni aqui? Nosso Kevin Levroni da Chopin. Nosso Kevin Levroni da Chopin. Só que ele já perdeu a cabeleira. Há algum tempo. Mas se bem que tá na moda, né? Colocar um... Deixa pra lá. Então, vamos dar play? Começar o treinão da galera? Bora. Treino de dorsal de Kevin Levroni. Começar com uma cargamena, né? Pra poder dar uma esquentada na musculatura. A catarrada na mão, de boa. Legal que a gente vê que o carisma é igual o do nosso Moraes mesmo, né? Sempre a mil. Legal e interessante do galera perceber É que era muito comum a gente ver o pessoal do school fazendo esse tipo de puxada que ele vai fazer agora. Que é por trás da cabeça. A gente já sabe que não é o movimento ideal, assim. Que ele não dá um conforto articular bom. Mas o interessante é que eles faziam isso Pra não ter aquele balanço. Você usar seu corpo pra poder puxar, né? E é aquilo, né? Se tá dando resultado Não tá se colocando em risco Não tem o que julgar A legal que a gente percebe agora Que ele faz uma remada Chest supported Que a gente fala Que ele tem um suporte de peito Isso impede que você Esteja ali usando muito Sua lombar, para vertebral Pra sustentar E consegue isolar bastante Aquela parte da movimentação escapular mesmo Que é do dorsal que a gente quer trabalhar A gente percebe que a galera começa a jogar, né? Roubar Aí o pessoal fala Ah, tá roubando e tal Não o Kevin Lebroni, né? Quando o Kevin Lebroni rouba Ninguém fala nada A gente pode perceber o que é o roubo Quando a galera faz, por exemplo Um auxílio Então imagina você tá fazendo lá Seu supininho Tá chegando nas últimas repetições Começou a travar Aí vem uma pessoa e te ajuda Isso daí é uma forma de treinamento De metodologia Que a gente fala que É além da falha Então o que é a falha? Você chegar, você ser incapaz De completar uma repetição perfeita Sem auxílio, né? Do início ao fim Então se pra completar o cara te ajudou Você foi além da falha Se pra completar você precisou Fazer um movimento extra ali Um balanço Você foi além da falha Então não tá errado Se você não se coloca em risco Se você tá preparado pra aquele tipo de movimentação Tem mobilidade Cara, suave Pode fazer sem medo E dá pra ver que Resultado tá dando Esse bicho era esquisito, hein? Sabia que ele se preparava super rápido Pra as competições, né? Tá chegando um competiçãozinho aí, né? Que ele era dos guris, né? Esse daí Esse aí gostava de um drink Uma festinha Uma cachaça até bem Uma cachaça Você acha que o gel, aquele gel todo A toa? Não, tá chegando a finalidade, né? O cara, tipo, ficava em... De boa, tipo, metade do ano Finalzinho do ano ali Ele começava a se preparar Ficava pronto, tipo, em cinco, seis meses O cara se preparava, entendeu? E não é aquilo, tipo, não A gente tá acostumado a ver a galera aqui do Brasil Não, o cara se preparou durante um ano Tava fazendo um off Limpo Treinando Bom, o cara ficava, tipo, metade do ano de boa Sem fazer nada, tá ligado? Não treinava Treinava quando dava Aproveitava, fazia festa Fazia tudo o que ele queria Depois ele falava Ah, quer saber? Fiz o turismo, né? Aquele bagulho lá Ficar forte e tal Ficava pronto rapidinho, mano Em genética diferenciada, né? O cara que nasceu pra isso Ah, essa máquina a gente tem aqui no CT Já fez ela, Braguinha? A remada unilateral Hammer ali O legal de falar dessa remada É que você vê que ela também é excesso de suporte A gente tem aquele apoio do peito E ele começa a fazer unilateral Eu acho muito interessante Quando você tá chegando com uma determinada carga ali Fazer unilateral Porque imagina Quando você tá fazendo uma remada bilateral Nessas máquinas de apoio de peito Você coloca 100kg de cada lado Pô Essa pressão da remada Você tem que segurar com o peito Então muitas vezes Você acaba perdendo fôlego E não conseguindo mais completar a série Por causa de fôlego Entendeu? Aí Se torna interessante Você fazer unilateral Pra ter essa menor pressão Essa máquina a gente também tem aqui Que é a puxada Dela Versão puxada Ele também faz unilateral E a gente percebe que ele é um cara Adepto daquele cheating Da movimentação Ele procura sempre estar aumentando A carga Mesmo que alguma série Começa a perder um pouco a forma E mais uma vez Se não coloca em risco Manda bala O cara consegue fazer Um controle máximo Que ele consegue De excêntrica Rouba pra puxar Mas tenta controlar a volta E é aquilo Progressão O pessoal sempre vê Nos nossos treinos E tal Aí eles falam Não, progressão de carga Progresso de peso Dependente de tudo Mas não É uma ideia errada Essa que vocês tem Às vezes Porque O que eu falo muito É progressão de trabalho Então o progresso de trabalho Ele é mais volume Então imagina Com essa determinada carga Que você faz Você começa a fazer Mais repetições Pra essas séries Aí de repente Você fala Não, pô Eu vou tentar controlar Um pouco mais A excêntrica aqui Você consegue isso Estando na mesma faixa De repetição Mais progresso de trabalho Entende? Então progressão de trabalho Cara, não é só em carga É em volume É em técnica Tá? Frequência De treino Também entra no volume Pô Existia muita forma De você progredir Então não fica Habitulado nesse negócio Da carga E a carga é melhor que tudo Que é aí que mora a lesão Também, tá? E vindo de alguém Que treina com carga De vez em quando De vez em sempre De vez em sempre A clássica Remadinha com triângulo Mano Deixa eu te falar um negócio Acho que já umas duas vezes Eu fazendo essa remada Torou esse cabo aí Você acredita? Já passou por isso, Breguinho? Cara, eu não passei Porque É Não tinha tanto peso Na academia Mas você nunca treinou Naquelas academias De bairro Que as coisas tem que fazer Até meio de lado Assim Porque o aparelho Não fica reto O cabo descascando Isso Essa mesmo Essa daí É a academia Que já foi Meu lar De criação Torei duas vezes O cabo dessa remada Foi incrível Foi incrível Mano Nunca dei o meu Jó pra trás Tão rápido É que eu já fiz ginástica Você viu que eu já fiz ginástica? Eu dava aula de parkour Você era um caralho Elástico É Fazer mortal de prédio Dois andares Ninja não é à toa Né? E é claro Como todo bodybuilder Tem que ter Sua parte sensual Né? No final Ó Moraes Você quer ser que nem Um levronizinho Tem que finalizar Os vídeos da darkness assim Mano Curtiu o Braguinha? Cara O primeiro react Eu achei bem interessante Bem interessante E aí Pessoal de casa Vocês curtiram? Quem que vocês querem ver aqui A gente reagindo treino? Coloca o nome do treino Coloca o nome do vídeo Às vezes vocês sabem Os vídeos old school Né? Tipo blood and guts Aí Fica uma dica Não sei se vocês querem Que eu veja o treino Dos blood and guts Aí E é isso Esmaga esse like aqui Pra fortalecer nosso trabalho Diz pra gente O que vocês estão achando O que vocês querem assistir Nos próximos Lembra dos vídeos Que a gente está fazendo Os treinamentos Old school Tem uma ideia legal também Quero trazer uns convidados Da equipe darkness Então coloca aqui Quem que vocês querem Que apareça nos próximos treinos também Dos treinos old school Finalizando Espero que vocês tenham gostado Tamo junto pessoal Tchau 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 Obrigado.